Um motociclista morreu em um acidente de trânsito na tarde deste domingo no bairro Ideal, em Ipatinga. De acordo com testemunhas, a vítima, de 41 anos, bateu na lateral de outro veículo na avenida Pedro Nolasco. É a Gisele quem vai falar sobre mais um acidente com um motociclista aí, Gisele. Infelizmente, outra morte, né? Olha só, Nico, neste caso aí, este veículo que o piloto da moto bateu estava parado. A vítima é o José Roberto Teixeira dos Santos, de 41 anos, e testemunhas contaram que ele trafegava pelo local quando, em certo momento, ele perdeu o equilíbrio da moto e bateu contra um carro que estava parado na via, Nico. Testemunhas disseram que ele estaria em alta velocidade. Uma equipe do SAMU esteve no local, mas a vítima já se encontrava sem vida. E agora, né, a perícia da polícia civil também compareceu no local do acidente e as causas serão investigadas. Mas, em princípio, segundo as testemunhas, seria porque a vítima estava em alta velocidade e acabou perdendo o controle, Nico. Obrigado, viu, Gisele, por sua informação. É, às vezes até o veículo está parado, a pessoa desequilibra, bate e morre, né?